A gente muda de assunto agora para falar sobre a Festa do Folclore, viu gente? Próximo mês é o mês do folclore, vamos ter a tradicional Festa do Folclore aqui de Três Lagos que vai acontecer no próximo mês, vai ter muita diversão, muita animação e muitos shows. O parque de diversões da Festa do Folclore já começou a ser montado e começará a funcionar antes mesmo da festa, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Desde 2017, que foi a retomada da Festa do Folclore aqui em Três Lagos, um objetivo do prefeito Ângelo Guerreiro, ele sempre tem nos cobrado que a cada ano a festa seja melhor do que a do ano que se passou. E este ano nós fizemos um contato com esse proprietário que tem esse novo parque de diversões, ele estava realizando uma festa numa cidade vizinha, essa roda gigante que ele está colocando aqui para nós com quase 40 metros de altura, é a segunda cidade por onde ela está passando e a nossa intenção é justamente essa, oferecer algo de bom, algo sempre melhor para a nossa população, para que possam, junto com os shows que teremos aqui, a Praça de Alimentação e tudo mais, oferecer uma festa digna realmente de Três Lagos. A tradicional Festa do Folclore de Três Lagos será realizada de 17 a 20 de agosto, na Esplanada da Noroeste do Brasil, ANOB, área central da cidade. Entre as atrações anunciadas estão os shows com a Banda Raça Negra, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Guilherme Santiago. Para o secretário, a Esplanada é um lugar bom para a realização do evento. Olha, nós acreditamos que sim, até porque nós temos ali uma grande tenda para shows, assim como aconteceu nos anos passados, nós temos um espaço maior, a nossa Praça de Alimentação, nós estamos mudando daquela tradicional, que ficava ali numa região um pouco mais afastada, estamos colocando em frente o nosso grande palco, a nossa grande tenda de shows ali, para que realmente possa ter muito mais espaço para a nossa população. Agora é contar com o tempo que realmente não chova, e aí com certeza os nossos shows, a população vai comparecer em peso. Devido aos shows e a quantidade de pessoas que devem prestigiar a Festa do Folclore deste ano, a Prefeitura vai reforçar o esquema de segurança, que contará, além dos seguranças particulares, com os policiais militares. A área toda do evento vai ser cercada, a Prefeitura vai ter os seus seguranças fazendo ali a segurança do patrimônio de quem estará ali trabalhando. Já fizemos contato com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, todos estarão colaborando para que realmente a festa seja digna e que a população possa ir lá para se divertir. E aqueles que porventura queiram ir lá para fazer outros tipos de ações, a Polícia estará lá para poder conter esse intento. Outra novidade neste ano será a Praça de Alimentação, que será comandada pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas. Neste ano a Praça de Alimentação fica sob responsabilidade da PTL, Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, mas é lógico, nós teremos 29 barracas de alimentação, dessas 29, 23 barracas que serão aquelas entidades filantrópicas, escolas que sempre participaram das outras edições. Tem que fazer uma inscrição antecipada? Não, nós pegamos as barracas que nós tínhamos disponíveis, confirmamos com aquelas instituições e escolas que sempre participaram com a gente. Surgiram outras interessadas, nós encaminhamos para a PTL, e a PTL tem procurado da melhor maneira possível. É lógico que quando completar o número de 29 não haverá mais espaço. O secretário destaca que a festa do folclore, além de proporcionar lazer e diversão para a população, é importante também para ajudar as entidades. Exatamente, é oferecer oportunidade para que realmente possam ter uma arrecadação digna e possa dar um destino para essa verba que estarão ali. Por isso nós sempre aproveitamos para convidar realmente a população, que vamos para assistir os shows, com certeza, mas não deixemos também de dar uma atenção maior ali para a nossa praça de alimentação, os nossos artesãos que estarão ali expondo e vendendo seus produtos também. Quanto aos preços, uma das solicitações do prefeito é para que sejam justos. Essa é uma grande preocupação que nós temos e nos outros anos não foi diferente. Eu já fiz uma reunião com a diretoria da PTL, eles estarão apresentando essa semana uma tabela de preços que nós estaremos realizando um grande encontro entre todos aqueles que estarão ali na praça de alimentação e repassando esses valores para eles. Com certeza serão preços bem acessíveis para a população.